Uma vitamina, uma vitamina, isso evita a oxig... Então o vídeo foi esse mesmo, era só pra compartilhar mesmo o soro de vitamina... Sobre o soro de vitamina C, eu ia dizer vitamina C e gel, nada a ver. Então o vídeo foi esse, era só pra compartilhar mesmo mais um produto que eu tô usando. E como sempre... Olá, gurias e gurias, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho sobre vitamina C. Na verdade, mostrar um novo produtinho que eu tô usando, né? Que é o meu novo soro de vitamina C. Mas por que novo soro? Quem já é aqui do canal, quem me acompanha, sabe que eu gosto muito de usar vitamina C. Seja em creme ou seja em pó, em gotinhas, né? Que é o soro. E aí eu tenho um vídeo um pouco antigo até, onde eu mostro o meu soro de vitamina C e o jeitinho que eu gosto de usar. Porém, no momento, há um tempinho, eu tô usando um soro de vitamina C que é um pouco melhor, né? Ele foi modificado. Algumas pessoas já compraram comigo. A cada, sei lá, dois meses e meio, três meses, enfim... Eu gosto muito de mudar os produtos que eu uso na pele, os tratamentos que eu faço. E é por isso que aqui no canal sempre tem vários produtos, né? O soro, gente, que eu uso no momento é este aqui. Eu vou deixar a foto aqui no vídeo. Esse soro, ele tem 20ml de produto. E ele leva vitamina C a 10%. Essa vitamina C, ela é uma vitamina C pura. Ela é ativa. Então, ela fica guardadinha aqui dentro, pronta pra fazer o papel dela. E muito bem, assim que tocar a pele. Isso evita que oxida mais rápido, né? Aquela coisa toda de vitamina C. E também o soro, ele contém 2% de vitamina E. Que também ajuda, né? Na luminosidade da pele, na reparação do tecido, na firmeza da pele. Esse é um produto que é um produto rejuvenescedor de pele. Que devolve a umidade da pele. Que deixa a pele com aspecto mais claro por conta da vitamina C. E também deixa uma pele luminosa, com viço, né? E como que eu uso? Assim, ó, não tem muitas regras pra usar, mas eu uso contínuo, sabe? Eu não uso uma vez lá que outra e nunca mais uso. Não é assim porque daí não vai dar resultado. Então, o que que eu faço? Eu gosto muito de uma ou duas noites por semana dormir somente com o soro na pele. Aí, nessa noite, eu não passo produto algum. Não passo nem mesmo o meu produto para a área dos olhos. Então, eu espalho algumas gotinhas pelo rosto e pelo pescoço. Dou uma espalhadinha de leve, sem precisar massagear. Porque esse produto não requer massagem facial. É só espalhar ele na pele e deixar a pele absorver. Então, eu durmo, né? Com a vitamina C e no outro dia a minha pele amanhece renovada. Ela amanhece com um viço bonito, um leve brilho, assim, de umidade natural da pele. Muito bom. Ou então, depois das rolagens com o Dermaholler, se eu não quero usar a minha máscara de ouro, como eu já mostrei aqui no vídeo que eu uso, eu uso diretamente o soro de vitamina C sobre a pele e tudo certo. Arde também por conta das rolagens, mas a pele fica maravilhosa. Fica, assim, uma pele de porcelana, muito bonita mesmo. E ainda, eu gosto de colocar algumas gotinhas em alguma máscara facial que eu for fazer. Seja a máscara facial com lama negra, seja a máscara facial com o pó de vitamina C, ou uma máscara hidratante, enfim. Alguma máscara que eu for fazer e aí eu coloco algumas gotinhas e também dá uma intensificada, sabe? Na ação da máscara, a pele fica bem legal. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é depois que eu uso o meu produtinho da área dos olhos, seja pela manhã ou seja pela noite, indiferente. Assim que o produto absorver na pele, eu venho com uma gotinha apenas e espalho na área dos olhos e deixo a pele absorver, também fica muito bom. Então, o vídeo foi esse. Era só pra compartilhar mesmo mais um produtinho que eu tô usando. E como sempre, eu quero deixar aqui o meu agradecimento aos pedidos que eu recebo pra fazer vídeo, pra falar sobre pele, produtos que eu uso. Eu fico muito feliz mesmo quando eu recebo esse tipo de pedido. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.